Feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Neste sábado, às 16 horas, o Ministério da Mulher promove o primeiro Mulheres Incríveis deste ano. Será um momento de muito louvor, adoração e principalmente de testemunhas. Caso você não possa estar presencialmente conosco, acompanhe via nosso canal no YouTube Igreja Naspo. Participe desse programa que evidencia o poder da mulher na missão. Você, profissional de saúde, quer se voluntariar para a feira de saúde que faremos em Limeira, no Impacto Esperança, sábado 9 de abril? Converse com o doutor Ivã Stabnov ou com a professora Lani Soares. Eles prepararam um treinamento importante para os voluntários. Ele acontecerá neste sábado, no Auditório do Ensino Superior, às 15 horas. Não deixe de participar. A Semana Santa está chegando! É momento de abrir as portas e fazer da sua casa uma igreja. Se você estiver disponível, Deus fará a parte dele. Para abrir a sua casa dos dias 10 a 15 de abril, se inscreva nesse link ao lado. Deixe que ele toque seu coração e aceite ser um epiprião. Você não vai se arrepender. Para entender um pouco mais sobre os seus sentimentos, fique ligado. Toda quinta-feira, no nosso canal no YouTube, você confere chá e terapia. Uma reflexão rápida e eficaz para uma boa organização da sua mente. A rotina está corrida, mas a pregação de sábado não sai da sua cabeça? No nosso Spotify, você tem acesso a todas as mensagens espirituais feitas aqui na Igreja Unasco, em formato de podcast. Escute enquanto está no carro, em uma caminhada, ou até mesmo, quem sabe, enquanto pratica seus exercícios na academia. Acesse o nosso perfil no Spotify, Igreja Unasco PC e aproveite. Essas foram as notícias deste fim de semana. Tchau, tchau e até o próximo Igreja Unasco em Destaque. Legenda Adriana Zanotto